Isso fica incrivelmente bom. Feito sem manteiga, esses biscoitos derretem na boca. Pra começar esse nosso biscoito, eu vou quebrar aqui um ovo. Um zoião. Um zoião, bife de zoião, como você chama. Delito com feijão e arroz. Opa, amo. 100 gramas de açúcar. E uma colherzinha de sopa de essência de baunilha. Capricha que eu amo. Você gosta, né? Pode pôr bastante. Vamos mexer, trabalhando os bracinhos. Bati bem aqui o nosso ovinho. Vou acrescentar então 50 ml de leite. 80 ml de óleo. Mostra os bracinhos. Eu tenho 250 gramas de farinha de trigo. Vou acrescentar uma parte. E ir sempre mexendo. Bem facilitando o nosso trabalho, né? Fui acrescentando a farinha aos poucos. Agora coloquei toda a nossa farinha. E força no abraço. Eu tirei aqui o fuêzinho. Vou fazer com a espátula pra dar uma sovadinha na nossa massa. Sovada sem a mão. Você ouviu essa, Ana? Eita, eu acho que você vai acabar tendo que meter a mão aí. Será? Literalmente mão na massa. Mão na massa. Eita, que ela já tá pra bancada. Já passei pra bancada. Joguei um pouquinho de farinha. E pessoal, ela precisa ficar lisinha. Não pegando tanto na mão pra gente conseguir modelar os nossos biscoitos. Aproveitando que eu tô aqui mexendo na nossa massa, vou acrescentar uma colher de chá de fermento para bolos. Sobrantinho. Branquinho. E vamos mexer. Olha pessoal, cheguei no ponto da nossa massa. Ela tá lisinha, ó. Não tá colando. Bem soltinha. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora o que vamos precisar fazer. Vou abrir nossa massa, dividi-la ao meio. Metadinha e metadinha. Nessa metade eu vou acrescentar uma colher de sopa de cacau. Fica bem... Moreninho. Moreninho. Lintinho. Olha como ficou. Gente, que genoca lindinha. Agora vamos pegar pequenas bolinhas assim, ó. Só pra separar a massa mesmo, ó. Faz umas bolinhas. Mais ou menos do mesmo tamanho. Vamos fazer isso com a nossa massa branquinha e com a nossa massa de chocolate. Que coisa mais fofa. O que ela vai fazer sem eu? O que será? Com essas nossas bolinhas, nós vamos fazer uma espécie de cobrinha. Aqui, ó. Tem toda ela, assim, ó. Com a branca e a preta, a mesma quantidade das duas. Colocar uma do lado da outra. E vamos fazer um enroladinho, ó. Pega aqui, ó. Enrolou tudo bonitinho. Olha que lindinho. Que fofo. E aí vamos vir aqui, ó, fazendo uma bolinha com ela. Gente, que coisa linda. Olha como é que ela. Ah, eu amei. Olha a flor. Uma florzinha. E agora vamos fazer isso com todas as nossas bolinhas e colocar pra assar. E olha que lindas ficaram as nossas florzinhas de biscoito. Coisa mais fofa. Pra dar um charminho mais especial. Tenho aqui umas gotinhas de chocolate branco. Vou colocar na parte pretinha, assim. Aí se tiver o chocolate escurinho, põe na parte... Na parte branquinha. Oh! Tá um charme, né? Coisa fofa. Vamos levar pra assar de 20 a 30 minutos. Forno pré-aquecido, 160 graus, hein, pessoal? Bora lá. Tô com fome. Tá o quê, Nath? Tô com fome. Tô vendo. Já tô namorando esses biscoitos. Olha só que lindinhas que eu quero aqui, esses biscoitos. Gente, que coisa linda. Peraí, se eu pegar um aqui, já tá friozinho, ó. Ai, que lindo. E agora? Café já tá pronto, né, Nath? Nossa. Tô com uma delícia. Tô comendo. Tá até salivando. Tá maravilhoso. Tá super crocante. E quando você põe na boca, né? Delícia. E aí, gente, é uma ótima dica também pra você fazer pra levar pro lanchinho da escola. Ou até mesmo pra vender. Você pode colocar, assim, ó, uns três dentro de um saquinho. Faz um lacinho. Que da hora. Um minutinho pra você vender e ganhar dinheiro. Hum, gostei. Vem, gente, que é super rápido, super fácil. 20 minutinhos, ficou pronto. Eu vou ficar aqui com o meu cafezinho na tarde. Faz aí, me fala se você gostou. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.